Fala, feras! Muito bom dia! Diogo Oliveira aqui, seu Minuto Falando em Finanças. Hoje é dia 4 de julho, começando mais uma semana, segunda-feira. Eu quero que vocês estejam atentos aos movimentos de mercado. Hoje nós temos feriado lá nos Estados Unidos, então não temos o pregão tradicional das bolsas americanas. Temos simplesmente os índices futuros trabalhando hoje, próximo da sua estabilidade, com um viés levemente negativo, o VIX subindo bem pouquinho. Nós temos aí uma percepção em relação à volatilidade hoje um pouco menor em função justamente desse feriado. As principais bolsas europeias abrem positivas nesse início de manhã, também nesse início de semana. As principais bolsas asiáticas estão sem direção definida, porém com viés levemente positivo. Os commodities aí trabalhando próximo da sua estabilidade, o petróleo Brent em 111 dólares. E temos também, pessoal, as criptomoedas subindo um pouquinho hoje, chegando aí bem próximo dos 20 mil dólares o Bitcoin e também o Ethereum aí na casa dos 1.100 dólares. Galera, fiquem atentos com os movimentos de mercado. Nós teremos aí bastante oportunidade para trabalhar ainda para esse vencimento, por que não? Vence apenas no dia 15 de julho as opções desse vencimento de julho. Então fiquem atentos porque as oportunidades vão surgir. Existem aí inúmeras empresas também num preço muito interessante do ponto de vista de fundamentos. Nós temos aí empresas com fundamentos bons, com um preço bem razoável. Fiquem atentos para aproveitar essas oportunidades, sem dúvida nenhuma. Estejam comigo logo mais no dia 15 no nosso de 100 a 1 milhão. Com certeza você vai ter um proveito muito bom dessas operações que nós estamos estudando, tá bom? Grande abraço, até mais e vamos para cima!